Quem nunca sorriu da desgraça alheia Quem nunca chorou de barriga cheia Eu sou Caxias de tantos carnavais Falam de mim, eu falo de paz Quem nunca sorriu da desgraça alheia Quem nunca chorou de barriga cheia Eu sou Caxias de tantos carnavais Falam de mim, eu falo de paz Tá errado, não importa quem errou O pecado e o pecador sempre estão do mesmo lado Tá errado, sem lição nem professor Se o espinho fere a flor, o amor é maculado Do jeitinho que impede essas bandas É mais fácil o mau caminho Pra jogar no carboleiro Na verdade do espelho Quando uma razão desanda Vai seguindo e desalinho Mesmo com o sinal vermelho Atire a primeira pedra Aquele que não erra Quem nunca se arrependeu do que fez Na vida todo mundo escorrega Melhor se machucar só uma vez Atire a primeira pedra Aquele que não erra Quem nunca se arrependeu do que fez Na vida todo mundo escorrega Melhor se machucar só uma vez Cargando de garrafas pelo mar Nem darrafa nem puçar Alimenta um pescador E a cisma E a cisma de atender o celular Pra curtir, compartilhar Zombar do perigo, largar o amigo Perder o pudor Quem aí tá podendo julgar? Não consegue ouvir outra voz Cada um foi pensando em si Olha o que fizemos de nós Então pegue seu filho das mãos Educar é um desafio Se errei, peço perdão Relácia grande Quem nunca sorriu da desgraça alheia Quem nunca chorou de barriga cheia Eu sou Caxias de tantos carnavais Falam de mim, eu falo de paz Quem nunca sorriu da desgraça alheia Quem nunca chorou de barriga cheia Eu sou Caxias de tantos carnavais Falam de mim, eu falo de paz Cargando, não importa quem errou O pecado e o pecador Sempre estão do mesmo lado É barro sem isso que aconteceu Se o espírito é de ator O amor é maculado O gentilho Que pera dessas bandas É mais fácil o mau caminho Pra jogar no meu reino Na verdade do espelho Quando a razão desanda Vai sem ninguém me desalinho Mesmo com sinal vermelho Atire a primeira pedra Aquele que não erra Quem nunca se arrependeu do que fez Na vida todo mundo escurega Melhor se machucar só uma vez Atire a primeira pedra Aquele que não erra Quem nunca se arrependeu do que fez Quem nunca se arrependeu do que fez Na vida todo mundo escurega Melhor se machucar só uma vez Capor vem de garrafas pelo mar Quem nunca arrependeu do que fez Quem nunca se arrependeu do que fez Quem nunca se arrependeu do que fez Cada um foi pensando em si Olha o que fizemos Olha o que fizemos de nós Então pegue seu filho nas mãos Educar é um desafio Cireneiro Peço perdão Peço perdão Que nasceu grande Qu題olinho Quem nunca se farther Que nasceu Quem nunca se arrependeu Fury Eu sou cachia Que tá no será uma vez Falam de mim Eu falo que faz Quem nunca se arrependeu Que nasceu Que nasceu Que nasceu Eu sou cachia Que tá no será uma vez Falam de mim Eu falo que faz Minha prazeria O mercado, o pecador Sempre estou no mesmo lado Alô, nós de papai Estamos juntos, meu compadre O Espírito pela flor O amor é maculado E no gentil Que libera essas formas É passar só o caminho Pra jogar no teu reino Na verdade do cheiro Quando a razão se santa Vai sem mim e desalim O mesmo bom se dá o meu dedo Atire a primeira perda Aquele que não era Quem nunca se arrependeu Do que fez Na vida todo mundo Escreva Vem a se machucar só uma vez Atire a primeira perda Aquele que não era Quem nunca se arrependeu Do que fez Na vida todo mundo Escreva Vem a se machucar só uma vez Isso! Meus presidentes de honra Jair Soares Leandro Soares E Elinho de Oliveira Narciso vai até ter o celular Pra não te compartilhar Sou raro Meu presidente Meu campeonato Perder o mundo Quem ainda poder nos julgar Meu diretor de Zé Navarro Tiago Boteiro Cada um foi dançado em si Olha o que fizemos de nós Então pegue seu filho na mão Meus carnavalescos Perder o cara de Zé Navarro Marcialagem Se errei Peço o perdão Que nasce a grande Quem nunca soube Da desgraça alheia Quem nunca achou De barriga cheia Eu sou Caxias Eu sou Caxias Eu sou Caxias 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 Obrigado.